Sander, cara, guerreiro Sander, de fato, esse aqui encarnou essa reação do Goiás na Série B, Sander, cinco vitórias consecutivas, irmão. E aí, qual que é o seu sentimento nesse momento, deixando o vestiário? Coisa linda, né, cara? A gente vem de uma crescente no campeonato. Como eu falei na entrevista, que pena que foi só agora, né? Podia ter feito isso antes, mas estávamos numa situação melhor. E acredito que esse 1% de chances a gente está buscando e é nosso dever perante essa camisa. Então, não deixando nós sonhar, nós vamos conquistar o nosso sonho. Se Deus quiser, estamos por ele aí. Essa fé não pode deixar nada nos abalar. Nós vamos para dois jogos importantíssimos aí, com os pés no chão. E se for da vontade dele, a gente vai conquistar. E essa vitória da forma que foi, no finalzinho do jogo, é sinal que tem alguma coisa boa para o Goiás chegando aí, Sander? Ou estão me empolgando demais? Não, não. As tuas palavras concretas estão me deixando nós sonhar e é isso. O nosso dever é fazer com que essas oportunidades no campeonato se tornam reais. Sander, só para te liberar, tá? Você torce contra o Ceará, contra o esporte? Você nem gosta de ver na telinha? Ou vai ver? Não, não gosto de ver, cara. Não vai ver com isso? Não vou mexer com isso. Minha parte é fazer... Como eu falei, fazer a nossa parte, o resto nas mãos de Deus. Você falou assim, na semana passada, lá na Serrinha, que quer ficar no Goiás, né? Gostaria da renovação. Já tem alguma coisa, Sander, em andamento do Goiás com o seu empresário? Algo nesse sentido? Não, não tem nada ainda. Então, vamos deixar para o final do ano aí as coisas. Eu, como falo, é nas mãos de Deus e que seja feita a nossa... Que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Obrigado, Sander Guerreiro. Boa viagem. Vai com Deus. Doutor Igor Aquino, Médio Goiás.